Só ruínas tenho agora em mim E atravesso um mar que não tem fim Tudo morto nesse meu jardim Nada mexe nessa solidão Enganar você é pedir perdão Só o tempo pode refazer O que o fogo da paixão queimou E ver a vida ressurgir das cinzas E abrir as asas com todo esplendor E buscar no céu outra ilusão Coração Nada como ter o sol E andar na rua sem fingir E ver que o que sofreu Não foi em vão Nada como ter a vida De novo em suas próprias mãos E retomar o dom E prosseguir